Fala, galera do Universo! Meu brother Alex Lopes, um beijo pra todo mundo. Vocês estão vendo, né? Tá rolando esse bololô da mídia. Essa parceria gostosa do Carnaval de Salvador, o Carnaval da Salvador FM, com a TV Aratu, com esse projeto maravilhoso, que é o Aratu Fulia, que foi lançado ontem aí no estúdio, com todos os blocos afros. Foi muito bacana, com o meu querido Caseiro Neto e todos os apresentadores que vão fazer parte dessa transmissão maravilhosa. E como eu falei aqui também pra galera da Salvador FM, nós já estamos conectados desde cedo, é justamente essa parceria, né, Ives? Sim, sim, sim. A parceria do Carnaval no estúdio de transmissão, em vários pontos da cidade, não só na Barra, mas também em Undida e no Campo Grande. A transmissão em parceria da Salvador FM com a nossa querida Aratu. Pois bem, eu como faço parte dessas duas grandes instituições da comunicação... Você tá em casa, você nunca sai de casa, né? Você nunca sai de casa. Você tá em casa aqui, tá em casa lá também. Boa tarde, Alex, boa tardidinho. Pois é, o Carnaval da Salvador FM do Aratu já começou, né? A gente fazendo essa apresentação aqui, mas a gente já começa, inclusive, no Furdunso, no dia 4, e a gente não para mais, né? Tem transmissão pra quem tá acompanhando a gente no rádio, no YouTube também. Tem transmissão na segunda, tem transmissão na terça. E o Carnaval, a partir da quinta-feira, aí a gente embala realmente. E vai ser uma transmissão maravilhosa, tudo junto e misturado, Aratu e Salvador FM. Com certeza. E é claro, tem música lá no estúdio do Universo, mas tem música também aqui no estúdio da Salvador FM. A gente tem o prazer de convidar pra fazer um som gostoso e já pra dizer que Carnaval chegou, minha gente. Carnaval tá aí, acorda pra ver. Aqui no estúdio, Bailinho de Quinta. Muito boa tarde a todos vocês. Grande Graco, tudo certo, queridão? Tudo ótimo, que prazer estar aqui com vocês nesse momento de bololô da mídia, né? Com certeza, essa é a mistura do Brasil e do Egito, né? Tem que deixar vir pra dançar bonito. E vocês fazem parte dessa trajetória gostosa, dessa fase que nós estamos vivendo. Agora, eu tenho uma leve impressão que, claro, é um período do ano que intensifica o trabalho da banda. Mas, pelo que eu reparei, em 2023, vocês não pararam em época nenhuma, meu irmão. Vocês trabalharam o ano todo, tinha show. Quando eu fui ver, tinha programação, tinha Bailinho de Quinta. E isso mostra o quanto, né? Vocês se profissionalizaram, o quanto a galera realmente gosta do show de vocês. Exatamente. A gente vem trabalhando, são 15 anos de bailinho. A gente comemora esse ano 15 carnavais. Que delícia. Que delícia. E sempre crescendo, sempre investindo, sempre buscando parcerias. A gente acabou de gravar agora e lançou hoje, tá lançando hoje nas plataformas de streaming. Que é uma parceria com o nosso querido Magari Lorde e Edu Casanova. Uma música chamada Fevereiro, que é muito legal. E é isso, estamos trabalhando. Tem bastante show, a agenda tá linda, tá fervendo. Acompanha o Bailinho aí no Instagram, arroba Bailinho de Quinta. Você vai saber de tudo. Bora fazer um carnaval aqui agora, então? Começar? Bora. Carnaval aqui da Salvador FM, da TV, era tu? Joga duro. Vamos abrir com a tradição pra abrir todos os caminhos. Eu quero banho de cheiro, eu quero banho de lua, eu quero navegar. Eu quero uma menina que me ensine noite e dia o valor do Beaba. O Beaba dos seus olhos, moreno bonito da boca do rio. O Beaba das narinas do rei. O Beaba da Bahia, sangrando alegria. Magia, magia dos filhos gigantes. O Beaba dos baianos, que chá bonito e santo que deu. O Beaba do senhor do bom fim. O Beaba do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer. O Beaba do Brasil. O Beaba dos baianos, que chá bonito e santo que deu. O Beaba do senhor do bom fim. O Beaba do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer. O Beaba do Brasil. É isso aí. Viva Gal, minha gente. Viva Gal. Viva Bailinho de Quinta. Bailinho de Quinta que vai estar num evento gostoso. Já vou até divulgar aqui no dia 1º de fevereiro, no Carmo, né? Que é a festa do urso. Urso da meia-noite. É, a festa do urso da meia-noite. O nome da festa é urso da meia-noite, hein? A festa do urso da meia-noite, diga aí. Não, vai ser bom, hein? Vai ser gostoso demais. Junto com o filho de Jorge, vai ser lá no espaço de eventos do Carmo. Então tá todo mundo convidado também. Garanta logo o seu ingresso, que a festa vai ser gostosa. No dia 1º, diga aí, você já faz a folia, né? Já começa, já senta a cipa, né? No dia 2 de fevereiro, já tem Imanjá, diga aí, Luiz. Começa, já abre alas um pouco mais cedo, né? Coisa boa. Agora, a gente tava falando sobre isso, né? De vocês fazerem show o ano todo. E isso mostra, Juliana, a adaptação do repertório também, né? A gente tava passando o som aqui e vocês estavam ensaiando aí. Eu vou tomar um tacacá. Então, mostra também que o ano todo há essa adaptação de repertório também de vocês, né? É, o repertório da gente, ele serve pra todas as épocas, né? Sim. Eu acho que o mais específico é o São João. Mas, no geral, o show todo, ele é amarrado pra carnaval, pra festas durante o ano. É o bailinho de quinta, né? Ele não perde a cara do bailinho, que é essa festa dançante, também remetendo aos carnavais antigos, com toque de modernidade. É isso aí. Coisa boa. Agora, fazer o seguinte, a gente vai continuar aqui no estúdio da Salvador FM, pra galera da TV Atu, já mandar um beijo aí pra vocês. Já sextou, né, minha gente? Sextou, e vocês já sabem que a gente já fica todo mundo serelepe. Sexta-feira é dia de branco na cidade do Nosso Senhor do Bonfim. Bailinho de quinta continua aqui com a gente na Salvador FM. E eu vou passar a bola pra meu querido Dinho e Alex Lopes, lá no programa Universo. É com vocês aí nos estúdios da TV Atu. Muito obrigado, Nelzinho!